Quais razões uma banda que faz sucesso acaba? Ah, meu, a principal razão é o ego. Uma banda de sucesso acaba porque eles ficam tão grandes que começa a haver uma disputa de egos. Isso acontece invariavelmente. E algumas vezes acontece por os caras serem muito expostos e virar uma coisa contra, uma rejeição. Isso também acontece. Ele fica contra? Não, o público odeia. Por exemplo, eu não estou dizendo que aconteceu isso, mas o Acorda Pedrinho corria o risco de tomar uma rejeição muito grande porque foi tão exposto, todos os programas de televisão estavam os caras, de repente gera uma rejeição que acaba com a banda também. Então o excesso de sucesso é perigoso. Quando você trabalhou com o NX Zero, por exemplo, que é uma banda que eu gosto muito, Dia é meu amigo e tal, tu viu a primeira vez os haters na tua vida? Porque eu me lembro que esse movimento emo era uma coisa muito contraditória. É, os haters, eu acho que começou, com o CPM já tinha um pouco de hater, com o Charlie Brown tinha hater já. O Charlie Brown tinha hater? Tinha. O hater do Chorão era o Marcelo Camelo. É verdade. O Marcelo Camelo. É você, você, a gente botou você de tecladista do Los Hermanos lá naquele vídeo. Você é muito Los Hermanos. É barba pra caralho e camisa social. Eu acho engraçado, eu não ouço Los Hermanos, eu ouço Thiaguinho, por exemplo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti